Em outubro de 2021, a Central de Tratamento de Resíduos em Parnaíba, na região norte do estado, começou a operar suas atividades voltadas para o tratamento, tanto dos resíduos produzidos pelas residências, como gerados pelos serviços de saúde. Esse lixo hospitalar é preconizado pela Vigilância Sanitária e pelos órgãos de controle que esse resíduo seja tratado antes de ser disposto no meio ambiente. E aqui a gente está procedendo com esse tratamento, por processos térmicos, para depois uma disposição ambientalmente adequada. Já no aspecto dos resíduos comuns, nós temos uma área também já licenciada, com o solo preservado com a proteção por geomembrana de polietilene de alta densidade, no qual vai manter incólume e preservado tanto o lençol freático como o solo. E para a cidade isso é uma riqueza muito grande. Isso que se trata da primeira unidade de tratamento de resíduos do norte do Piauí, já devidamente licenciada tanto para tratamento como para disposição, e também é uma das maiores do estado. Então, estamos aí, o município de Parnaíba e Buriti também, que é o entreposto aqui onde nós estamos localizados, tem muito a ganhar com essa grande contribuição de preservação e conservação do meio ambiente e, consequentemente, da vida. Essa central privada de tratamento que fica entre os municípios de Parnaíba e Buriti dos Lopes, na margem da BR-343, é a terceira central de coleta seletiva do estado do Piauí. Atualmente, este espaço presta serviços para três municípios, Parnaíba, Buriti dos Lopes, Luzilândia e Lagoa Alegre. Neste espaço, são tratados lixos de clínicas, laboratórios e hospitais. Além da preparação para a coleta, o local possui uma rede de cinturão verde, composta por árvores da região, que atuam na conservação ambiental do espaço. O objetivo do cinturão agroecológico é justamente preservar as espécies que eram nativas da região e também trabalhar no controle de carbono. Ele funciona como uma barreira, uma barreira sonora, uma barreira também de questão de proteção de fauna. Então, tudo isso é uma proteção da área que foi, vamos dizer, feita a supressão vegetal. Ele funciona como essa barreira, essa proteção, é um cinturão de preservação.